Só depois do carnaval, agora é hora, não é hora de parar Chama as amiga pra cá pra essa pequinha provocar Agora é hora, não é hora de parar Chama as amiga pra cá pra essa pequinha provocar Ele tá vendo, descendo, tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo, descendo, tá querendo, tá sofrendo Olha que cara de pau, agora quer dar moral Que cisca no meu quintal, esse papo de casal Só depois do carnaval, agora é hora Tchau Tchau